Gustavo Cerbasi em mais um Drops Inteligência Financeira, hoje para falar com você sobre uma ferramenta para investimentos que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo, os robôs investidores. Mais especificamente, os robôs traders de criptomoedas. Será que vale a pena investir com eles? Antes de apresentar meu posicionamento sobre o assunto e de explicar como evitar as ciladas próprias desse tipo de investimento, é importante esclarecer o que é exatamente um robô investidor. De forma bem simplificada, um robô investidor é uma ferramenta programada para trabalhar por meio de uma série de algoritmos voltados a identificar oportunidades de compra e venda no mercado. Nesse caso específico, na compra e venda das chamadas criptomoedas. Em teoria, isso dá ao investidor mais agressivo a chance de deixar as decisões de trading nas mãos de um robô programado para atuar no mercado de criptomoedas de forma automatizada, com base nos gráficos de rendimentos, o que representa menor risco nas operações. Claro, tudo isso no campo da teoria. Não existe mágica no mundo dos investimentos. Com a proliferação da publicidade na internet e a preocupação cada vez maior dos brasileiros em multiplicar seus recursos de forma mais rápida, têm se tornado cada vez mais comuns os anúncios com ofertas tentadoras criadas para ludibriar os investidores menos experientes com promessas de rentabilidade que ultrapassam uns 10% ao mês. Não vou dizer que rendimentos dessa ordem sejam impossíveis, mas contar com eles sem o conhecimento profundo do mercado pode levar o investidor a perdas irreparáveis. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado a se tomar é conhecer a reputação da empresa que te faz oferta. Uma rápida pesquisa por comentários negativos no Google ou no Reclame Aqui pode ajudar nesse processo. Se for um robô atuando em mercado regulado como de ações, uma consulta à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, traria também uma boa resposta sobre a reputação da empresa. Também é fundamental pedir para a empresa que te apresente um histórico de rentabilidade do produto oferecido com mais de 12 meses, incluindo os meses com desempenho negativo e solicitar um relatório que apresente as estatísticas e sucesso dos clientes da empresa. Meu conselho é que você sempre analise esses documentos com desconfiança, pois, sendo um mercado não regulado, nada impede que tais números sejam forjados. Outra recomendação importante que eu faço é que você converse com pelo menos 3 pessoas que têm investido nos últimos 12 meses com o robô oferecido. Essa pesquisa vai te dar uma boa indicação do que fazer, se vale a pena dar a chance e investir com o robô ou se é melhor nem começar. Lembre-se que o mercado de trading é bem diferente do mercado de investimentos. No de investimentos, todos os investidores lucram quando há um aumento de valor da empresa ou do ativo negociado. No mercado de trading, você só lucra quando outros investidores perdem. E, para se dar bem, é preciso realmente estudá-lo com profundidade para conhecer muito bem as diferentes análises usadas em cada processo. O que acontece, na prática, é que o marketing agressivo que as empresas utilizam para conquistar novos investidores nada mais é do que uma grande rede de pesca criada para atrair sardinhas para alimentar os tubarões mais experientes. Isso é um problema? Na verdade, não. Mas se você realmente quiser se dar bem nesse mercado, precisa, antes de mais nada, topar ser uma sardinha por um tempo. Em outras palavras, tem que estar disposto a perder um bom dinheiro e, com grande dedicação aos estudos, quem sabe, um dia você possa se tornar um tubarão experiente. Eu, particularmente, prefiro investir meu dinheiro em conhecimento, que pode até ser em aprendizado sobre trading, do que apostar naquilo que eu não conheço. Ou, se for para apostar, melhor mesmo é ir para Las Vegas, pois lá, se eu perco, ao menos eu me divirto. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe comigo suas experiências. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição agora e ative suas notificações. Assim você fica por dentro de todas as estratégias que eu preparo para desenvolver cada vez mais a sua inteligência financeira. Grande abraço e até o próximo vídeo.